Estudo do Evangelho de Jesus, Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21 de Atos. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito, e chegamos a Cos, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Achando o navio que ia para Fenícia, embarcamos nele e partimos. Eles iam em pequenas embarcações de cidade em cidade, até chegar em Pátara, encontrar um navio maior que ia para Fenícia, e lá foram eles, em direção a Jerusalém. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria, e chegamos a tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E ele vai descrevendo o caminho, que viu Chipre à esquerda, e aí chega a tiro, e vai descarregar o navio. E achando os discípulos, ficaram ali sete dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Se aqueles discípulos diziam a Paulo para não subir a Jerusalém, pelo Espírito quer dizer que eles estavam incorporados. Eles recebiam a mensagem espiritual, dos seus protetores, dos seus mentores, dos seus guias espirituais. E havendo passado ali, aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. Então, aqueles, Paulo e todos que iam com ele, junto com todos os discípulos da igreja, junto com a família deles, vão até a praia, e se ajoelham, e fazem oração junto à praia. Pegando aquelas energias do mar, purificando-se, fortalecendo-nos no Espírito da Verdade. E, saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para casa. E nós, concluindo a navegação de tiro, viemos a Ptolemaida. E, havendo saudado aos irmãos, ficamos com eles um dia. Então, o navio ia andando e parando onde era necessário. Quando paravam, eles aproveitavam e iam fazer as pregações, iam encontrar com os discípulos, iam passar as mensagens do Cristo. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos à Cesareia, e, encontrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um, dois, sete, ficamos com ele. Eles foram. Aquela equipe chegou à Cesareia. Aí, já sairia a caminhada para Jerusalém. Enquanto Filipe, ficam lá com ele, fazem suas orações. Tinha este, quatro filhas nonzelas, que profetizavam. E, demorando-nos ali por uns dias, chegou da Judéia um profeta de nome Ágabo. Além das quatro meninas, filhas do Filipe, tinha esse Ágabo, que também era profeta. Ou seja, médium de psicofonia. Então, Ágabo, além de falar que Paulo seria amarrado, ele mostra como que ele seria amarrado, amarrando a si mesmo, com a própria cinta de Paulo. E, ouvindo isto, nós rogamos, tanto nós, como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Começa, então, o trabalho de todos aqueles que estavam junto com Paulo, mais os que moravam naquela cidade, para que Paulo não subisse para Jerusalém, não fosse até a festa do Pentecostes. Mas Paulo respondeu, Que fazeis vós chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto, não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Coragem assim é para poucas, não? Disposto a chegar em Jerusalém e dar, inclusive, a vida por Jesus, mas continuar anunciando o Evangelho, continuar pregando o Evangelho a todos aqueles corações. E, como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo, Faça-se a vontade do Senhor. Já que não tinha como tirar da cabeça de Paulo a saída a Jerusalém, faça-se a vontade do Senhor. Concordaram e foram. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minasson, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E chega também a Cesareia, está lá, Minasson, que era de natural de Chipre, onde eles sempre hospedavam na casa deles, quando passavam para pregar em Chipre. E, logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. Ele vai a Jerusalém, conversa com aquelas pessoas, esclarece aquelas pessoas. Mesmo sabendo os riscos que estavam ocorrendo, cabeça erguida, estava lá conversando com os anciãos. E, havendo o soldado, contou-lhes minuciosamente o que, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. E, ouvindo-o, eles glorificaram o Senhor e disseram-lhe, Bem-vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zelosos da lei. Ele mostra e mostra quantos milhares ele tinha convertido e, embora fossem zelosos da lei, passaram a crer em Jesus como nosso Senhor. mas, e já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés dizendo que não deve circuncidar os filhos nem andar segundo o costume da lei. Aí já começa as pessoas dizendo as fofocas que faziam, as intrigas que faziam contra Paulo. afastar de Moisés, não circuncidar os filhos e não andar como a lei. Isso, para os líderes judeus da época, era terrível. Era uma sentença das piores possíveis. que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Fazem, pois, isto que te dizemos. Temos quatro varões que fizeram voto. E aí eles começam a ver que já que estavam fazendo tanta intriga quanto a Paulo e deveriam tomar uma outra postura, uma outra conduta. E se ali tinha quatro varões que fizeram voto, toma estes contigo e santifique-te com eles e faz por eles os gastos para que rapiem a cabeça e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Então, Paulo tinha que fazer o voto de raspar a cabeça mostrando que ele estava guardando a lei, que ele estava mantendo-se íntegro com relação à lei de Moisés. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós já vemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue e do sufocado e da prostituição. então, eles tinham que prestar atenção que a partir daquele momento eles tinham que seguir a Jesus e os gentios. Porque para os gentios seguir Moisés, eles tinham que fazer uma série de renúncias físicas, materiais, que eles não queriam, como a circuncisão e uma série de outras situações. bastava que apenas seguissem Jesus, largassem seus ídolos, largassem o sacrifício de sangue, não se alimentassem do sufocado e evitassem a prostituição. Aquilo que todo cristão deve procurar fazer, que é o óbvio. Então, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo já santificado com eles, anunciando sempre já cumpridos os dias da purificação e ficou ali até oferecer em favor de cada um deles a oferta. Então, ele foi lá, cumpriu todos os preceitos da lei para dizer, olha, o que eu estou fazendo aqui é o natural, é o que todo mundo faz. conforme previsto pela lei. Quando os sete dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia vendo no tempo alvoroçaram todo o povo e lançaram a mão dele. A perseguição, a maldade, a inveja assolavam aqueles corações e eles partiam para cima com todo o furor, com toda a fúria, clamando varões israelitas acudiem. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar e demais disto introduziu também nos templos os gregos e profanou este santo lugar. Aí já vinha outra contraparte. Dizente de todas as calúnias, eles não queriam que levassem os gregos para os templos, não queriam que levassem os gregos para dentro do templo para que eles pudessem ouvir o evangelho. não queriam que... Aí eles começam a dizer que ele ensinava por toda a parte contra a lei e contra o povo. Mas o que era contra o povo se ele ensinava a ter respeito pelas leis dos homens, a ter respeito pelas leis de Deus, a ter respeito pelas nossas relações sociais? Porque incomodava tanto aquelas pessoas a tomarem essas atitudes tão más, tão covardes. logicamente que naquela época esses espíritos já reencarnaram muitas vezes e repararam seus erros. Mas nós temos que estudar, nós temos que refletir sobre como nós agimos diante das situações adversas para não cairmos das mesmas tentações de querer incriminar seja quem for, por não discordar, não concordarem com as nossas ideias, por serem, por terem uma visão diferente da nossa. porque tinha visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E aí se Trófimo estava lá e era de Éfeso eles acharam que Paulo tinha introduzido ele no templo que no templo só podia entrar quem fosse hebreu. E avoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso do povo e pegando-o de Paulo o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-los chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. E aí quando chega para os romanos o todo burburinho todos os transtornos este o tribuno tomando logo consigo soldados e centuriões correu para eles e quando viram o tribuno e os soldados cessaram de ferir a Paulo diante de alguém mais forte recuam a covardia sempre foi presente nos seres humanos a multidão sempre pronta a tomar atitudes contra até mesmo os ditamos de sua consciência quanto se sentem mais à vontade mas diante de alguém mais forte e de um perigo iminente deles mesmo serem feridos recuam-se então aproximando o seu tribuno o prendeu e o mandou atar com as duas com as duas cadeias ele perguntou quem era e o que tinha feito conforme tinha mandado amarrá-lo atrás aqui ele foi amarrado e na multidão uns clamavam de uma maneira outros de outra mas como nada podiam saber ao certo por causa do alvoroço mandou conduzi-lo para a fortaleza e a coisa era tão insensata que cada um fazia uma acusação diferente cada um falava de uma forma diferente e o tribuno já conhecedor das manhas daquele povo daquelas pessoas ali ele não poderia tomar uma atitude arbitrária manda levá-lo para a fortaleza para o quartel general do exército romano e sucedeu que chegando às escadas os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão quando chega perto das escadas a multidão querendo pegar Paulo para destruí-lo os soldados tem que pegá-lo e tirar dali porque a multidão do povo seguia aclamando mata-o mata-o mas a lei de Moisés dizia não matarás porque eles queriam matar Paulo se eles diziam seguir a Moisés onde estava o mandamento do não matar em seus corações e quando iam introduzir Paulo na fortaleza disse Paulo ao tribuno é me permitido dizer-lhe alguma coisa e ele disse sabes o grego quando Paulo sabia falar o grego mudava o ponto de vista do soldado do tribuno com relação a Paulo não é estuproventura aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto quatro mil salteadores pergunta para Paulo mas Paulo lhe disse na verdade eu sou um homem judeu cidadão de Taço cidade não pouco célebre na Cilícia rogo de porém que me permites falar ao povo e havendo-lhe o permitido Paulo pondo-se em pé nas escadas fez o sinal com a mão ao povo e feito grande silêncio falou-lhes em língua hebraica dizendo olha a coragem de Paulo todos queriam matá-lo e ele pede permissão para falar primeiro ao tribuno depois ao povo e vai dirigir ao povo levanta a mão pede para que eles façam silêncio e fala em hebraico falando em hebraico eles aplacaram um pouquinho a situação que Jesus nos abençoe nos ilumine e nos dê força na nossa caminhada